Eu já estou com a minha convidada no estúdio, a Cíntia Chiotti. Ela é psicóloga, ela já passou aqui pelo programa duas vezes e sempre tratando de assuntos importantes. Hoje não é diferente? Hoje nós vamos falar sobre o setembro amarelo, valorização da vida. E eu gostaria que todos vocês prestassem bastante atenção na nossa conversa no dia de hoje, que é importante. E ultimamente, até mesmo por motivo do que nós estamos passando, da pandemia, muitas pessoas estão passando por depressão, depressão, angústia. E nós temos que dar atenção a tudo isso. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Olha que linda que ela está bem primavera. Amo colorido, sempre falo, eu sou uma apaixonada por colorido. Linda, você está linda. Obrigada. Vamos falar um pouquinho, então, sobre setembro amarelo. Você, como psicóloga, você deve atender muitas pessoas no seu consultório. E, claro, não faz de arrega. É o assunto. Então, vamos falar sobre isso. Boa noite a todos. Mais uma vez, eu agradeço o convite. É um prazer. Vou estar aqui novamente. E setembro amarelo foi uma campanha criada para trabalhar sobre a prevenção do suicídio e a valorização da vida. Foi criada em 2015, mas desde 2003, mundialmente, o dia 10 de setembro é dedicado à prevenção do suicídio. Por quê? Porque tornou-se um problema de saúde pública. A estimativa, os números são muito elevados. No mundo, hoje, um milhão de pessoas se suicidam. No Brasil, 10 mil pessoas ao ano. Então, é um número muito elevado. Por isso que tornou-se um problema de saúde pública. Agora, eu até, antes de conversar com você, estava falando. No motivo da pandemia, aconteceu, acho que piorou muito a situação. As pessoas perderam emprego. Pessoas que não podiam voltar a trabalhar por motivo de empresa fechada. As pessoas que não podiam voltar para a academia. Tudo, tudo. Com certeza, também, dobrou, triplicou toda essa situação. Contribuiu muito, né? Porque nós ficamos muito limitados. Então, nesse sentido, agrava muito a situação. E que a maioria, nós, seres humanos, não somos limitados a, por exemplo, sair de casa. Sim. Ir para um amigo, ir para a academia, supermercado, trabalhar. Nós nos sentimos muito presos, né? Quando nós temos a possibilidade de escolher sair ou não, é uma coisa. Agora, você ter que ficar preso é muito difícil. Gera uma angústia, vai gerando uma situação muito ruim de administrar, né? Verdade. Agora, vamos falar, então, do setembro amarelo, suicídio. De que forma vocês, psicólogos, estão tratando tudo isso? Então, Tamires, assim, a questão do suicídio é uma questão, é um tabu muito grande, né? As pessoas têm muita dificuldade de falar dos pensamentos suicidas, né? Porque o ato suicida, ele é composto do quê? Primeiro, a pessoa tem a ideação suicida, né? Os pensamentos suicidas. Depois, ela vai fazer o quê? Ela vai traçar um plano de como ela vai executar isso. Depois, ela faz a tentativa e, muitas vezes, ela acaba cometendo suicídio. Muitos param na tentativa porque a tentativa é frustrada. Até, anteriormente, como nós já comentamos, as mulheres fazem muito mais tentativas que os homens, só que os homens, eles são mais eficazes. Então, eles, assim... Quando eles resolvem fazer, eles fazem mesmo. Isso. É bem isso. Quando eles resolvem fazer, eles fazem. Por quê? Porque eles usam de maneiras mais drásticas, como enforcamento. E as mulheres, que já aconteceu casos de pacientes minhas, tentam muito através da medicação, da automedicação. Então, aí passa por todo aquele processo de lavagem e tal e conseguem sobreviver. E, assim, hoje em dia, o que a gente vê muito no consultório? As doenças mentais. Porque, assim, quando acontecem os atos suicidas, vai analisar o porquê da pessoa ter cometido. E, assim, geralmente, está ligado às doenças mentais. Que são o quê? A depressão, o transtorno bipolar, a esquizofrenia, abuso de álcool e drogas. Síndrome do pânico. Síndrome do pânico, tudo. Então, assim, geralmente, o suicida, ele está relacionado às doenças mentais. E as doenças mentais, quando não tratadas adequadamente, acabam, muitas vezes, levando ao suicídio. É o que a gente vê muito no consultório. E daí, o sentimento de desespero, de desesperança, de não ver saída para os problemas. Então, é tudo isso. Envolve a questão do suicídio. Agora, também, tem aquele negócio, né? Eu chego para você, eu falo, né? Eu falo assim, ah, está assim, assim. Deus do livre, nunca, nunca isso passou para a minha cabeça. Nem gosto de parar para pensar. É chegar para... Reclamar. Reclamar. Eu vou fazer uma reclamação. Puxa vida. Está desse jeito. Dá vontade de se matar. Tanto isso. E as pessoas, elas vão falando, elas vão falando. Isso, isso vai se tornando grandioso. Na cabeça. É difícil, matelando aquilo, né? É coisa ruim mesmo, né? Muita gente está assim, que quando não dá certo, que Deus agiu. É que o cérebro vai registrando, né? Tudo que a gente fala. Exato, né? E daí eu falo, está uma porcaria, está uma... Repete. O reclamar é clamar. A minha vida está uma porcaria, não sei para que eu estou no mundo, não sei para que eu vim para o mundo. E assim, pai. E essas reclamações, aí, está ficando no subconsciente, no subconsciente, e vai chegar um momento que não dá mais. Até uma questão bastante importante da gente falar, é pessoas próximas, amigos, quando vem um amigo, alguém da família, falar muito, ah, eu não presto para nada, essa vida não tem sentido, eu preferi estar morto. E daí você tem que fazer o contrário. Isso. Tem que sempre estar prestando um apoio, estar mais perto, se aproximando. Por quê? Porque são sinais de que a pessoa poderá tentar um suicídio. Será finalmente. Então, assim, outra coisa importante de se analisar os sinais, por exemplo, isolamento, se é uma pessoa que se isola repentinamente, se ela é irritabilidade frequente, mudança de humor, então tudo isso, ah, deixar de fazer coisas que anteriormente fazia e que tinha prazer, Então, são todos sinais que precisamos estar atentos diante de pessoas, quando elas mudam o comportamento, né, pra esses tipos de comportamento. Então, já é um sinal de alerta, que precisamos estar focando aí. Então, eu já acompanhei casos, assim, de você estar na casa de alguém, e lá vem a pessoa, e lá vem de novo, só reclama da vida. Puxa, Vila, eu acho que, eu acho que você tem que dar atenção pra essa pessoa, conversar com ela sempre. Se ela vier duas, três vezes, um dia na sua casa, você está em casa, conversar. Isso. Porque muita gente fala assim, ah, vamos ficar ligados, né, se tem algum amigo, vamos fazer isso, vamos dar atenção. Só que muita gente também fala e não faz nada, né? Sim, sim. É o fogo de palha. Então, é uma coisa importante é deixar a pessoa falar, porque às vezes... Seja um bom ouvinte. Porque às vezes ela só quer falar. Ela só quer falar. Ela quer desabafar. Ela quer desabafar, porque às vezes ela não tem com quem desabafar. Então, é muito importante dar esse, fazer essa escuta da pessoa. Porque a gente recrimina muito isso, né? Ah, só fica reclamando, mas por que será que ela reclama? É chato pra quem ouve, é chato. Não é uma coisa gostosa, né? Não, não é. Só que... Prestar atenção. Prestar atenção. Prestar atenção, porque às vezes ela só quer. Porque muitos podem apresentar, né? Para uma psicóloga, uma, duas, três vezes por semana, não sei quanto uma pessoa vai, duas, três vezes por semana. Geralmente, uma vez na semana. Uma vez. Dependendo do caso, se for um caso mais grave, é até duas, três vezes. Então, se tem uma psicóloga, se a pessoa tem uma psicóloga, pode pagar uma psicóloga, daí tudo bem. Essa pessoa, ela vai levando a vida. Ela vai levando de um jeito ou de outro. Porque a psicóloga está ali pra ajudar, né? E quando não tem a psicóloga e não tem ninguém em casa também que possa ouvir, tudo que ela tem pra falar é as suas tristezas, é porque eu não consigo nada, porque o meu irmão, o fulano, ele é mais inteligente do que eu. Nada dá certo na minha vida. Nada dá certo na minha vida, na vida dele tudo dá certo, ele é o melhor de casa, você só gosta dele. Isso eu já ouvi muito. Tem dois filhos, não sei, você gosta só do fulano, de mim você não gosta. Você faz aquela comidinha e você gosta do fulano, eu como qualquer coisa. Mas aí, Tamires, eu queria deixar registrado que tem o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que é o número 188, que as pessoas podem ligar em qualquer momento, é 24 horas por dia, é gratuito. E aí eles fazem a escuta, a escuta psicológica, então se for necessário, se a pessoa estiver mal, estiver com esses sintomas, pode ligar, que é 24 horas e gratuito. Repete o número. É 188-CVV, Centro de Valorização da Vida. De sair no rodapé do vídeo pra vocês, anotem, né, se vocês estão passando pra algum problema assim. E se não tiver também, viu, agende lá, coloque nas suas agendas, eu vou falar assim, ah, eu não preciso, nunca vou precisar. E de repente você pode se deparar com alguém que está passando por isso, e você pode ajudar. É o que nós podemos fazer. Sim, sim, é isso mesmo. Hoje no teu consultório, é mais mulheres ou homens? Geralmente eu acho que é mais mulheres. Mais mulheres, as mulheres procuram mais, apesar de que tenha aumentado o número de homens também. É? Meu, eu tô achando interessante. E assim, a gente se preocupa também, né, porque o homem ele é tão rígido, né, com ele mesmo, geralmente. Ele faz de tudo, se eu não procurar médico, não fazê nada, né. Mas agora a demanda de homens está aumentando. E qual que é a reclamação, assim, no geral? Geralmente, Tamiris, é a questão da depressão. É muito grande. Síndrome do pânico, depressão, é o que mais acontece. São as doenças, os sintomas, assim, as doenças que mais chegam pra gente. Porque eu vejo assim, vamos imaginar, né, um pai de família, que estava trabalhando, ganhando seu dinheiro, sustento da família, esposa, três filhos, a esposa não estava trabalhando fora com tudo que aconteceu. Isso, a pandemia começou no mês de março. E essa pessoa, né, está desempregada até hoje. Então, essa pessoa que está desempregada até hoje, ela pode entrar em parafuso. As contas chegando, chega a conta todo mês. Comida na mesa tem que ter todos os dias. Você não tem dinheiro pra comprar comida e pôr na mesa para os seus filhos, né? Porque, pessoal, os adultos pediram. Mas quando tem criança, é difícil. A criança está pedindo comida o tempo todo. Estou com fome. Criança que vão dormir com fome. Que não tem de onde tirar a comida. Muitos vão pedir. Sim, é um jeito. Não tem outro jeito. Então, principalmente o homem, né? Mas tem muitas mulheres que são o homem da casa também. E que não é fácil. Não. Então, a pessoa entra em parafuso. Entra. E é natural que entre, né? Exatamente. Porque é uma situação desesperadora mesmo, é. Mas aí é onde entra a capacidade da resiliência, né? Que foi onde a gente já falou sobre isso. Verdade. No programa anterior, sobre a resiliência, a capacidade de estar lidando com as frustrações, com os problemas da vida, de não se abater. Porque, assim, Tamires, outra coisa importante é que a pessoa suicida, ela tem uma distorção da realidade. Então, ela vê, assim, qualquer problema pra ela, ela não vê outra possibilidade senão a morte. Então, assim, quando a pessoa é saudável, vamos dizer assim, quando ela não tem essa distorção da realidade, ela consegue pensar em maneiras de estar mudando essa realidade. Procurando ajuda, procurando entidades, procurando igreja, né? Nessa questão do desemprego. Eu acho que você vai ser de forma. Oração. Sim. Muito importante. É, e são coisas muito importantes mesmo. E a pessoa que ela tem a capacidade, igual eu já falei, da resiliência, é dela estar muito ligada à questão espiritual, né? Seja qual igreja que for, mas isso fortalece muito. Claro que fortalece. Deus é um só, não importa religião. E também, se você não vai na igreja, você sabe que existe um Deus. Nós temos um Deus. Sim. Conversa com ele. Eu adoro conversar com Deus. É muito bom mesmo. Eu gosto. Eu gosto, eu gosto e tenho esse costume. Tanto na hora de dormir e o acordar também. Agradecer, né? Por você ter acordado mais uma vez. Por ele ter cuidado do seu sono. Uma noite tranquila. E a mesma coisa, a noite, agradecer pelo dia. Com certeza. Que nós temos que ser gratos. Exatamente. Por tudo que nós estamos aqui, é por obra de Deus. Ele está dando essa oportunidade. De nós estarmos aqui falando e levando essa mensagem para vocês de casa. Isso que é gostoso. Eu vou te deixar bem à vontade para você deixar uma fecadinha aí para o pessoal de casa. Eu queria dizer que nós, mesmo diante de todas as dificuldades que nós estamos enfrentando, que nós somos capazes de dar a volta por cima. Que a vida vale muito, muito a pena, que nós não podemos desistir de viver. Que a vida é um presente de Deus, que Deus nos deu e vamos fazer de tudo para mantê-la. E se precisar de ajuda, não tenham vergonha de procurar ajuda. Procure a ajuda de um amigo, pode procurar a ajuda do CVV, como eu disse. Mas sempre tem uma saída. Sempre. E é isso que nós temos que acreditar. Que Deus nos abençoe. Amém. Obrigada por ter vindo mais uma vez. Eu vou para o comercial e eu volto já já com vocês. Eu vou para o comercial e 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 eu vou para o comercial